Acabou a paciência entre os torcedores do Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. O canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na manhã desta quarta-feira, hoje é dia de Mengão. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra vocês. Vou falar nesse vídeo sobre os protestos da torcida do Flamengo ontem, tanto nas redes sociais como também na Porta da Gávea. Vou falar também de dois jogadores que saíram do Flamengo em direção ao Botafogo. Vou trazer uma boa notícia referente a Rodrigo Caio, que está de volta e deve, inclusive, jogar hoje. E vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo o que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal. Botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve em nosso canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento. E, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. E, antes de qualquer notícia, hoje eu queria dar os parabéns à minha fã de número 1. Ela assiste todos os meus vídeos, está sempre monitorando os lugares onde eu estou. Às vezes eu não estou em casa. Quando eu posto um vídeo e eu não estou em casa, a primeira pessoa que me manda mensagem e pergunta onde é que você está. Hoje é aniversário da minha mãe. Ela está completando hoje 60 anos de idade. Infelizmente, por conta do trabalho, eu não vou poder estar com ela no dia de hoje. Na verdade, eu não vou poder estar com ela essa semana. Não tive em domingo no Dia das Mães, porque eu estava em Brasília trazendo as informações para vocês. Hoje é aniversário dela. Eu estou viajando agora para a Volta Redonda. Ela mora em Campos dos Goitacazes, aqui no interior do Rio. E talvez iria para lá amanhã, mas amanhã já estou indo para Fortaleza para fazer a cobertura do jogo do Flamengo no sábado contra o Fortaleza. Mas em breve, se Deus quiser, eu vou lá em Campos para poder dar um abraço nela. Então, mãe, parabéns. Que Deus abençoe a senhora. Tudo de bom. Obrigado pela mãe que a senhora foi para mim. Hoje, graças a Deus, eu sou um homem de bem. Minha irmã é uma mulher de bem. Graças a Deus e graças a senhora que na base do chicote nos educou. Então, muito obrigado por tudo. Eu te amo muito, tá bom? Bom, já deu para ver minha mãe. Agora deixa eu falar aqui das notícias do Flamengo. Vou começar o vídeo até com uma boa notícia. Já que eu estou nesse clima de parabéns, vou começar com uma boa notícia. Rodrigo Caio, ontem, postou em suas redes sociais. É muito feliz e contente que está de volta e deve, inclusive, jogar hoje. O jogador vinha até sendo relacionado para alguns jogos, mas nem para o aquecimento ele ia. Ontem ele postou um vídeo em que mostrou ali os processos de sua recuperação. Ele falou que como um guerreiro, ele não pode desistir nunca. E daí ele deu algumas mensagens assim. Muito feliz. O Rodrigo Caio está aí retornando. Deve retornar aí em breve. Em breve não. Deve retornar hoje no jogo contra o Autos. Deve não só ser relacionado, mas também deve jogar contra o Autos. Hoje eu estou muito ansioso para ver o Rodrigo Caio jogando. Estou muito ansioso para ver o Rodrigo Caio 100% recuperado. Torço muito por ele. Quero muito que ele dê certo no Mengão. Vamos falar agora sobre os jogadores saindo do Flamengo porque dois jogadores estão saindo. O Meia Antônio Vila, ele é da geração 2003, ele rescindiu o contrato com o Flamengo e está de saída para o Botafogo. O outro que está de saída com o Botafogo é o volante Igor França, que era do Sub-20. Ele jogava no Sub-17, Sub-20. A gente está indo lá também para o Botafogo. Ele que é irmão do Mateuzinho. Igor França, ele é irmão mesmo, irmão de sangue, filho do mesmo pai, da mesma mãe do Mateuzinho. Jogava aqui na base do Flamengo e agora está se transferindo para jogar na base do Botafogo. Vamos mudar o assunto, falar de uma sacanagem. Agora começa a sacanagem. Começou a sacanagem agora. O negócio é o seguinte. Que absurdo, que absurdo que a torcida do Ceará está fazendo, está montando para fazer com a torcida do Flamengo. Eu acho que o Ministério Público cearense já deveria intervir. Por quê? A situação é basicamente a seguinte. As informações que saem nos portais, nos sites, nos jornais lá de Fortaleza é que a torcida do Ceará prepara uma música para cantar para a torcida do Flamengo chamando a torcida do Flamengo que mora no Nordeste, que mora em Fortaleza, que mora no estado do Ceará de vira-lata e traidor. Vale lembrar que dentro do estado do Ceará a torcida do Flamengo é a maior. Em segundo vem a torcida do Ceará e em terceiro vem a torcida do Fortaleza. A gente já teve um mosaico do Fortaleza afrontando a torcida do Flamengo e agora a gente tem a torcida do Ceará fazendo uma ofensa. Essa é a grande realidade. Chamando o torcedor rubro-negro que mora no estado do Ceará de vira-lata e de traidor. Eu já deixo aqui o meu apelo, já aproveito o espaço para pedir ao Ministério Público que proíba isso. Porque isso é uma falta de respeito com o torcedor. O Flamengo não é um clube regional. O Flamengo é um clube nacional e é uma falta de respeito o torcedor pagar caro no ingresso e ao jogo para ser chamado de vira-lata e de traidor. Então que o Ministério Público já se posicione, que o Ministério Público já proíba que essa palhaçada aconteça no próximo sábado dentro da Arena Castelão porque isso é um desrespeito com os torcedores rubro-negros. Bom, jogo de hoje. Flamengo e Altos. Direto do estádio Raulinho de Oliveira Volta Redonda. Esse jogo não vai passar na televisão. Nem no canal aberto, nem no canal fechado. Vai passar apenas em uma plataforma de stream. A gente vai transmitir aqui pra vocês no nosso canal de lives e transmissões. Nós temos um canal de lives e transmissões, um canal chamado Flazueiro TV. E a partir de 5 horas da tarde a gente vai estar na transmissão ao vivo pra vocês, tá bom? Então, 5 horas da tarde, vai lá no Flazueiro TV, o nosso canal de lives e transmissões. A gente vai estar ao vivo por lá. Eu vou deixar o link do Flazueiro TV no comentário fixado do vídeo. Já vai lá, já se inscreve pra poder acompanhar hoje Flamengo e Altos, tá bom? Mudar o assunto aqui, falar sobre a perda de paciência da torcida. Que a torcida do Flamengo agora perdeu de vez a paciência. A situação é a seguinte. Ontem, aconteceram dois tipos de protesto. Um protesto na porta da Gávea. A Gávea é a sede social do clube. E daí, torcedores estenderam uma faixa escrito Flamengo é do povo. Landim enganador. A galera já tá assim. A torcida raça rubro-negra que fez esse protesto já está muito chateada com aquela situação do Off-Rio. A torcida não tem mais paciência. Não tem mais paciência com as declarações de Landim. Não tem mais paciência com as declarações do Paulo Souza. E, acima de tudo, não tem mais paciência com os resultados apresentados pelo Flamengo. Essa é a grande realidade. Além desse protesto, houve um outro protesto que foi um protesto de rede social. A galera conseguiu colocar aí nos trendstops os assuntos mais comentados da internet a hashtag fora Marcos Braz e fora Spindle. Fora Braz e Spindle. Tava assim a hashtag que a galera subiu ontem pedindo a saída tanto de Marcos Braz que é o vice-presidente de futebol como também de Bruno Spindle que é o gerente ali o supervisor o diretor de futebol do Flamengo. A galera alega que pra pedir isso são os jogadores contratados que já vieram lesionados são também algumas contratações que não deram muito certo e a renovação de contrato ali da geração 85 Diego Alves Diego Ribas e Felipe Luiz a galera tá muito chateada com a dupla Marcos Braz e Bruno Spindle por conta de tudo isso. Bom galera eu vou ficando por aqui antes deixa eu falar pra vocês hoje 5 horas da tarde eu entro ao vivo ao vivo no Flazueiro TV tá? Mais uma vez eu falo o jogo não vai passar na televisão aberta não vai passar na Globo não vai passar na SBT na Record nem na televisão fechada vai passar apenas em uma plataforma de stream então você que quiser acompanhar a partida a partir de 5 horas da tarde a gente entra ao vivo direto do estádio Raulinho de Oliveira pra todos vocês vai ser uma live legal demais vai ser uma live bacana demais e é claro a gente conta e conta muito com todos vocês então a partir de 5 da tarde estaremos ao vivo pra todo o Brasil pra todo mundo direto do estádio Raulinho de Oliveira no canal Flazueiro TV tá bom? conto com vocês eu vou ficando por aqui quem não foi inscrito no canal se inscreve no canal o link pra se inscrever lá no Flazueiro TV tá aqui no comentário fixado só você ir lá e se inscrever lá e ficar esperando a gente 5 da tarde vou ficando por aqui muito obrigado por tudo valeu rapaziada tamo junto